Ontem o Vitória tomou uma sonora lapada da equipe do CRB, né? 6x0 foi um placar humilhante, galera. Humilhante. E vamos ser sinceros, né? 100% das pessoas não esperavam, seja você torcedor do CRB, do Vitória, de qualquer outro clube, não esperavam que o CRB fosse vencer o Vitória por 6x0, né? Muita gente poderia acreditar na Vitória. Eu mesmo acreditava na Vitória do CRB, já que eu precisava secar o Vitória para o Vitória não disparar na tabela de classificação. Então, eu estava torcendo por uma Vitória, mas eu imaginava uma Vitória tipo 1x0, 1x3x2, 1x2x1, para cá mais apertado, com o Vitória dando luta, metendo bola na trave, coisa daquele tipo, mas o CRB na superação ia lá e vencia, né? Afinal de contas, o CRB também está em uma crescente, assim como o Atlético Goianiense, né? Desde a chegada do Jair Ventura, o Atlético Goianiense cresceu muito e o CRB encaixa bem com o Daniel Paulista, né, gente? Bom, olha só, depois da goleada, eu fui dar uma olhada no vídeo do meu amigo Marcos Guedes, esse folclórico torcedor do Vitória da Bahia. E, galera, eu confesso, eu tive pena, gente. Eu tirei onda, tá? Eu tirei onda, brinquei, trouxe o vídeo aqui e tal. Por acaso, o vídeo está bombando pra caramba. Tirei onda, mas eu tive pena, galera. Inclusive, eu até falei para o Marcos, tá? Eu digo, ó, Marcos, é assim, 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 assim. Dei uns toques a ele aí e tal, porque ele meio que se emocionou muito no vídeo. Esse tipo de exposição eu não vejo como muito benéfica, tá? Falei por ele, falei com ele aí depois nos bastidores. Cara, quando você tomar uma lapada dessa, relaxa, pô. Não grava o vídeo na bucha, não. E ele começou a gravar o vídeo, ainda o jogo nem tinha acabado. Aí fizeram quatro, fizeram cinco, fizeram seis e ele reagindo ali no vídeo. Ai, pessoal, eu confesso, eu dei nada de imagem. Mas eu tive pena, gente. Juro, juro por Deus, eu tive pena, cara. Teve um momento que ele quase chora, tadinho. Bom, galera, ele voltou com um novo vídeo, né? Aliás, ele gravou uns quatro vídeos na madrugada pra soltar no mesmo dia pra hoje. O bicho tava como louco. Realmente, tomar seis a zero não é pra qualquer um, tá? Não é pra qualquer um. Mas, enfim, ele trouxe o vídeo desabafando, né? Mais calminho. Depois, talvez, talvez ele me ouviu um pouco, né? Os conselhos que eu dei a ele aí. Ele chegou com um vídeozinho mais calmo, mas... Desabafando, né? Por causa do resultado. Vamos conferir. Eu não sei, assim, o sentimento que você tá, sabe? Mas, cara, eu tô com um sentimento assim... Eu não sei se eu fico triste, se eu estouro, se eu fico com raiva. Sabe uma coisa, assim, presa dentro, assim? Sabe uma sensação ruim? Não sei se você tá passando por isso, se você tá com esse mesmo sentimento meu. Sentimento horrível, velho. Sentimento, assim, de vergonha, sabe? Um sentimento, assim, de frustração. É... Como se uma coisa, assim, inconveniente, sabe? Rapaz, eu acho que, às vezes, a paixão atrapalha demais. Mas, né? E... Eu poderia fazer um trabalho aqui muito mais profissional, podemos dizer assim. Mas eu acabo deixando as emoções tomar conta do canal. Talvez isso seja benéfico, mas também, talvez, isso atrapalhe. Não me arrependo de festa que eu fiz em algum momento. De oba-oba, de resenha, de sacanear outra torcida. Nada disso. Como falei, eu faço o trabalho pra você informativo, de comunicação. Mas eu sou torcedor. Eu sou paixão. Sabe? Apesar disso atrapalhar um pouco o trabalho. Mas, eu procuro sempre trazer um sentimento pra você verdadeiro. Um sentimento que transpira pra você. Realmente, um sentimento de torcedor pra torcedor. Entendeu? E eu não sei como que você aí está se sentindo. Sabe? É uma sensação de você... Poxa, eu quero estourar. Eu quero explodir. E o outro sentimento de você se retrair. De você se resguardar. Resguardar. De você ficar triste. Abatido. Querer ficar em silêncio. Não querer conversar muito. Eu estou nesse sentido. Eu estou extremamente preocupado. Meu Deus do céu. Sabe quando você... As coisas estão dando tudo certo pra você. É absolutamente normal você... Sabe? Ter uma autoconfiança. Você... Sua autoestima, né? Está mais elevada. Mais... Poxa, não. Estou no caminho certo. Está dando tudo certo. Olha só. E de repente, você leva uma rasteira. Uma topada. Uma queda. Sabe? E você fica... Poxa, olha... E... Às vezes... Às vezes não. Essas coisas acontecem em nossas vidas. Para que a gente... Acorde. Para que a gente... Levante a cabeça, sim. Mas... Para a gente aprender, sabe? Poxa... Poxa... É... Quando está tudo indo certo. Quando está tudo indo bem. Não quer dizer que realmente está tudo bem. Né? Mas a sensação que transmite é isso. Que... Poxa, está tudo certo. Nada está errado. E a topada. A pancada. O barril. Sabe? Vem para fazer você... Poxa... Nem tudo está certo. Nem tudo está correto. Esse resultado de hoje tem que ser levado para o resto do campeonato. Para o vestiário. Para os bastidores. Meus amigos... Você está ouvindo a zoadinha? É o cachorrinho, tá? Que fica... É um pug. Ele fica dando uma roncada de vez em quando. É vídeo raiz, cara. Então é isso, torcedor. Eu espero que a gente consiga nos recompor. Né? A gente continua líder da competição. Mas eu espero que a gente consiga... Elevar a nossa autoestima. Mesmo que seja muito difícil. Que a gente não abandone o barco. Que a gente não desacredite do projeto. Está muito perto. Está muito próximo. No Vitória Conquistar os Objetivos. Mas precisa lavar a roupa suja urgente. É, galera. Recomendação minha, tá? Vá por mim. Recomendação de quem já se estressou muito com o futebol. E hoje está levando as coisas mais de boa, tá? Se o seu time tomou uma lapada dessa. Não vá para as redes sociais. Não grave vídeo se você tiver um canal. Fique na sua, velho. Vá assistir um filme na Netflix. Saia. Vá dar uma volta no quarteirão. Vá tomar uma garapa. Mas, meu irmão. Não se exponha dessa maneira, não. Você vai virar motivo de chacota. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein, gente. Se inscreve no canal. E lembre-se. Futebol é isso mesmo, tá? Um dia a gente ganha. Outro dia a gente perde. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.